Salve, salve galera! Bom dia a todos aí, bem-vindos ao canal mais uma vez e esse vídeo eu começo agradecendo a Deus por me permitir em busca dos meus sonhos, é isso aí! Segunda-feira, de Estino, Roraima, extremo norte do país. Vamos conhecer aí alguns lugares bacanas do Brasil, como Pantanal, Mato Grossense, Cachoeiras e Mato Grosso. Vamos percorrer a Rodovia Fantasma aí, a BR-319. Vamos chegar em Manaus, pretendo fazer o desafio de chuva do estado de Roraima. E é isso galera, tem muita coisa boa por vir no canal aí, ficamos um bom tempo aí sem vídeos, mas acabou a secura, né? Então, quem não é inscrito, se inscreva-se aí para dar aquela força no canal. E é isso galera, bora em busca dos sonhos! É, acho que eu estou desacostumado de andar de moto, viu? Esse meu longo período aí sem viajar, quase... Aliás, eu fiz algumas viagens, né? Mas viagem, viagem mesmo, de verdade, foram quase dois anos aí. Depois que eu peguei a CB no Chile, que eu me lembro, eu fui para Arraial do Cabo, que é um pouquinho mais longe aí, é 700 quilômetros. E agora, no final do ano, eu fui para Salvador, aí são dois mil. Mas, bom, para resumir, eu já estou com a bunda doendo aqui, andei 100 quilômetros. Espero que ela acostume, que afinal vão ser quase 12 mil quilômetros aí, e de volta. Voltando para Manaus, eu pretendo colocar a moto no barco, e para o Pará, Santarém, aí conheço Santarém, e começo a voltar aí. Tchau, 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 tchau. Trofão de rodovia, deixei a Anhanguera, e agora vou pegar um trecho da Washington Luiz, sentido Rio Claro, São Carlos, Araraquara, mas vou dar uma paradinha, preciso mandar gasolina para o tanque principal da moto, e aproveitar, dar uma esticada nas pernas aí, que eu estou muito destreinado de andar de moto. A Pop está indo muito bem na estrada, viu? Quem olha, acha que ela está muito carregada, mas ela não está muito carregada, é que ela é pequena, né? Então, a bagagem dá a impressão que, olha, os bonecos estão sofisticados, mexem o braço. Então, dá a impressão que ela está muito carregada, mas não, é que ela é pequena. E ela vem mantendo 90, 100, 80, então está bem tranquilo até agora aí. Tem uma paradinha para arrumar a câmera, que ela travou. Deve ter superaquecido aí, a cava do sol. Já tem um sol e meio para cada um aqui. É, vamos tomar um café aqui, porque ninguém é de ferro. Vamos achar a entrada aqui. Não dei de ideia, galera, não vou parar nesse lugar aqui, não. Está muito chique. Vamos no bom e velho postinho, beira de estrada. Pô, galera, o GoPro já travou duas vezes. E não é o calor, porque nem está tanto calor assim. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. É, R$ 9,90 o pedágio de moto. Barato, né? Está de graça. Acho que eu vou até pagar em dobro aqui. Boa tarde. Aliás, é bom dia ainda, né? Eu já estou com fome. Avisar para a Sandra que esse pedágio está muito salgado, viu? Mais uma paradinha para dar uma esticada nas pernas, galera. Mais 96 quilômetros eu chego no hotelzinho. Eu ia ficar em Fernandópolis, mas não deu certo. Fui reservar um hotel lá e só tinha um quarto. Quando eu fui finalizar, já era. Aí eu vou ficar mais à frente aí na rota. Vou ficar em Jales. 96 quilômetros para Jales. É, hoje está difícil, viu? Não posso ficar muito tempo sem andar de moto, não. Estou amarrado. Parece que eu estou a pé. Mais devagar a gente chega lá. Mais 50 km. Sem contar o sol, né? O sol está castigando. Chegando aqui em Jales, no hotel. O dia de hoje aí andamos uns 680 quilômetros, mais ou menos. Foi um dia bem difícil. Não por causa do calor, mas eu acho que eu desacostumei de andar de moto, de viajar. Não é possível. Me senti bem desconfortável na POP. O banco está me matando. Vou achar uma solução amanhã. Amanhã é um tiro mais curto. Alto taco aral. 460 quilômetros, mais ou menos. E é isso. A moto em si foi bem, né? Nas retas aí, seu cenzinho. Na Washington Luiz tem muita reta, muita descida e subida. Então, na subida era o 60 e o 70, que todo mundo já sabe. Não precisei abastecer hoje. Usei a gasolina do galão. Aliás, do galão, não. Do tanque auxiliar. E amanhã, sair do hotel, a primeira coisa é abastecer. Porque eu acredito que deve estar bem seco o tanque aí. Então é isso, galera. Amanhã tem mais. E vamos embora. Vamos embora que tem muito chão para rodar ainda.